Olá, tá tudo bem com vocês? A Intelbras tá simplesmente sensacional, esse item tá fazendo bastante sucesso, inclusive com preço muito legal. Eu sempre faço uma pesquisa de preço quando trago um item aqui e deixo um link de referência pra vocês aqui na descrição, né? Então se você quiser, é só você acessar aí o primeiro link da descrição, conferir a ficha técnica, conferir todos os detalhes, todas as informações E se você garantiu o seu, ou se você já possui esse modelo, conhece um amigo que possui, pede pra ele entrar nesse vídeo e deixar aqui nos comentários Tudo que tá achando, como tá conseguindo extrair o máximo de performance, se você já tem esse item, deixa aqui embaixo o que você tá achando sobre ele Se você acha que vale a pena, aqueles pontos que você achou mais forte, isso é muito legal porque o comentário de vocês ajudam diversas pessoas Que acessam aqui o canal e querem saber um pouquinho mais. A Intelbras é uma marca que vem crescendo constantemente no Brasil Os caras vêm desenvolvendo muita tecnologia, muita coisa legal e não é à toa que eles estão fazendo tanto sucesso É até por isso que eu vim trazer um vídeo desse modelo aqui, pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais Então dá uma conferida aí no primeiro link da descrição, se você garantiu o seu, lembra de voltar aqui no canal E contar pra gente aqui nos comentários tudo que tá achando sobre ele, tá bom? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, clicando no botão escrito inscreva-se aí embaixo Também ative o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui do canal Se você gosta de tecnologia, gosta de se manter atualizado, esse daqui é um canal feito especialmente pra você Gente, muito obrigado, deixa o like, se inscreve, confere o link na descrição E se garantiu o seu, volta aqui depois e conta pra gente Valeu e até a próxima, tchau tchau